Fala galerinha aqui do nosso canal do YouTube Maricota Show aqui saboreando um bolinho de milho Patrocinado pela Sky News Dudu, tá gostando do bolo? Muito bom! Manda um abraço pro pessoal, Dudu, que eu vou comer bolo Um abraço pra vocês aí, ligadinho Oi, obrigada Muito bom! Obrigado, cara! Segue nós aí, gente Dá um joinha aí, dá um like Compartilha Ajuda aí, aqui no canal E também na página do nosso Facebook Karaokê da Maricota Show, beleza? Tchau!